A economia brasileira deve continuar crescendo no segundo semestre deste ano. A afirmação foi dada hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo o ministro, a economia vai ganhar mais dinamismo nos próximos meses, entre outros fatores, por causa dos leilões de concessão de portos, aeroportos, energia, petróleo e rodovias previstos para este ano. O desempenho da economia brasileira foi bom nos primeiros seis meses deste ano e essa trajetória deve continuar no segundo semestre. Essa foi a avaliação feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira, logo após a segunda reunião do Fórum Nacional da Indústria. Não tem fundamento um certo pessimismo que nós notamos em certas análises que são feitas por aí. Então, quando você conversa, o setor de construção está crescendo, o setor automobilístico está crescendo, o setor eletrônico está crescendo, o setor químico está crescendo e assim por diante, então nós podemos verificar que não só a economia brasileira cresceu razoavelmente bem no primeiro semestre, que já terminou, como no segundo semestre poderá também seguir uma trajetória semelhante. O ministro citou diversos fatores positivos para a retomada do crescimento da economia brasileira. O destaque é para a trajetória de queda da inflação, que contribui para o aumento do poder de compra da população. Mantega destacou ainda o aumento do crédito, o estímulo para o comércio varejista, o bom desempenho da agricultura e a rodada de leilões de concessão que deve acontecer neste segundo semestre em diversos setores, como portos, aeroportos, petróleo, elétrico, rodovias e ferrovias. A estratégia do governo é tornar esses leilões atrativos para o setor privado, dando a possibilidade de rentabilidade. Então a rentabilidade elevada vai atrair o setor privado, que vai concorrer e vai definir qual é a rentabilidade efetivamente que vai acontecer. O ministro disse ainda que o governo não estuda novas desonerações, mas vai cumprir o compromisso com os setores que já foram anunciados. Nós estamos mantendo as desonerações que nós já prometemos, principalmente a desoneração da folha de pagamentos, que é o mais importante para a indústria, para reduzir o custo da folha de salários e outras desonerações que fizemos, as da cesta básica, psicofins, do setor químico, etanol e tudo mais, que já foram feitas e elas é que estão em curso. Nós não pretendemos fazer novas desonerações em 2013 e 2014.